Olá mamães e papais, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nos acompanha a minha amada Lupita para compartilhar com vocês um tema que eu acho muito importante que me perguntam muito também por lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me siga no Instagram, é somente ir lá, colocar muitos dicas e me seguir, que lá compartilham muitas dicas. Mas é sobre sachê. Faz bem oferecer sachê para meu cachorro? Posso oferecer sachê? Fiquem comigo no vídeo todo que eu vou compartilhar com vocês esse tema, a minha experiência também, porque eu já cheguei a oferecer para o Tomás. Mas antes de começar com esse vídeo, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui. Deixar o seu like, pois assim, vamos ver que você está gostando desse tipo de conteúdo e ativar o seu niño para ser a primeira em ver esse vídeo. Falado isso, bora com esse tema. O sachê, mamães e papais, é não mais do que uma ração úmida, né? E muitos me perguntam se podem misturar na ração porque o cachorrinho não quer comer. Cada vez é mais comum o cachorrinho ficar com falta de apetite, os pais ficam desesperados e terminam procurando umas outras alternativas para fazer com que ele coma a ração, ok? Mas bom, Ivana, ao final é bom oferecer esses sachês. Eu vou falar o seguinte, mamães e papais. Antigamente, quando o Tomás comia a ração, porque para mim isso era o único que eles podiam comer, eu ia pela marca, né? Ah, essa marca, falam que é ótima, vou comprar, porque a marca é ótima, mas eu nunca tinha parado para ler porque continha essa ração, esse alimento. E quando parei para ler, eu não entendia nada, o que era isso que eles estavam comendo. eu fui entender depois, quando eu comecei a estudar. Mas por que eu estou falando isso, mamães e papais? Porque o sachê contém muito sódio mesmo, mamães e papais, além de outros ingredientes que fazem muito mal para a saúde do nosso cachorrinho. Então, na minha experiência, eu te recomendo não oferecer esse tipo de sachê. O que aconteceu com o Tomás? Quando o Tomás tinha mais ou menos uns 11, quase um ano de idade, ele não comia de jeito nenhum, ele comia a ração. Eu fiz tudo o que vocês podem imaginar, eu troquei de uma ração para outra, eu troquei de sabor, eu fiz tudo, até que eu cheguei no ponto de misturar um sachê com a ração, porque ele não comia e eu ficava desesperada. Aí eu fui misturar o sachê e o que aconteceu? Ele começou a fazer fezes com sangue e ele começou a vomitar muito, passou muito mal, eu pensei que ele ia morrer, de verdade, eu pensei que ele ia morrer. Saí correndo desesperada como veterinário e bom, ele teve um problema estomacal muito forte por causa do sachê. Então, eu recomendo não usar, não oferecer, tem umas outras coisas que você pode oferecer para o seu cachorrinho, como frutas, vegetais, proteínas, carboidratos, que vão ser muito melhor do que oferecer o sachê. Se o seu cachorrinho é desses que não come de jeito nenhum e vai na ração, então, procure misturar uma proteína na ração, não seria o ideal. Eu já compartilhei com vocês um vídeo sobre isso aqui, porque não seria o ideal, porque você vai estar desbalanceando a alimentação do seu cachorro, mas se você não tiver a opção de mudar de dieta para uma alimentação natural, por exemplo, prefira oferecer uma proteína, porque proteína, porque eles são seres carnívoros, a ração contém menos proteína por ser um ingrediente mais caro. Então, é isso mamas e papais, vai lá que no meu canal tem um vídeo sobre esse tema que vai te ajudar muito. E em conclusão é isso, pegue o sachê, leia o rótulo, vê o que ele contém e avalie por si só se realmente é bom oferecer esse sachê para o seu cachorro. Eu não recomendo mamas e papais, minha experiência não foi boa, não vai acrescentar nada na saúde do seu cachorrinho, já falei que tem muito sódio e bom, ao final, cada quem faz o que acha melhor para o seu cachorrinho, mas eu me sentia na obrigação de vir aqui falar com vocês a minha experiência e fazer com que vocês analisem um pouco e vejam o que vocês estão oferecendo para o seu amado cachorrinho, porque eu sei que você ama o seu cachorrinho tanto como eu amo os meus e que muitas das coisas que a gente faz, faz achando que é algo bom porque a gente viu na TV porque o veterinário recomendou etc., mas sempre vão ler tudo que você oferece para o seu cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mamas e papais, se você já ofereceu o sachê, comenta aqui nos comentários qual foi a sua experiência e nos vemos na próxima dica.